Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com a segunda proposta de make para o carnaval, inspirada nas ciganas, que é super tendência para 2018. Espero que vocês gostem! Comecei preparando a minha pele, fiz uma pele super básica, aquela pele de sempre, passei bastante base, essa base que eu usei é da Ruby Rose, ela no início parece que é um tom muito mais claro do que o meu tom de pele, mas quando você vai espalhando bem ela, ela vai se uniformizando e vai igualando ao tom. Então eu espalho bastante a base para deixar bem uniforme mesmo. Venho com um corretivo, eu estou usando esse Faces da Natura e passo na região das olheiras, passo um pouquinho perto da boca, aquele velho tradicional iluminado, um pouquinho no centro do nariz, vou fazendo as correções necessárias em alguma espinha, dou aquela iluminadinha básica mesmo, que vocês já estão acostumadas. E espalho. Venho com o mesmo pincel da base e vou espalhando todo esse corretivo. Dou batidinhas e depois dou aquela puxadinha para ficar bem uniformizado. Para selar todo o corretivo e a base, eu passo um pó, esse meu é da Nars, que quebrou a tampa por sinal, e eu vou espalhando em todo o meu rosto para deixar a pele bem matificada, bem sequinha. Já que é carnaval, a gente tem que deixar essa pele bem sequinha. Venho com o bronzer, o Hoola, da Benefit, e faço um contorno. Dessa vez eu estou fazendo o contorno só com o pó mesmo, porque eu acho que segura mais, principalmente no calor aqui do verão do Rio de Janeiro. Então principalmente nesse carnaval. vou aplicar o blush. O blush dessa vez eu vou usar o da Eudora, que na verdade ele é um contorno, mas eu adoro usar como blush, principalmente nessa época do ano, que está verão, então eu gosto da pele bem mais bronzeada e eu acho que dá um toque super bonito na maquiagem. E antes de começar a fazer os olhos, eu resolvi passar logo o batom para tirar essa cara de morta, que eu odeio quando a boca fica muito branca. E eu estou passando um batom que é um lápis da Nars, ele é mate e ele fica um tom muito bonito. E dura horrores na boca, então por isso que eu escolhi ele, e além de ser muito mais prático de aplicar, né? Inclusive eu ganhei ele no mês do meu aniversário, então vale a dica aí. O rosto está pronto, eu já fiz um lado do olho para testar, para ver como que a maquiagem ia ficar, para criar a maquiagem com vocês, e agora eu vou ensinar o passo a passo dos olhos, de como eu fiz essa maquiagem. O primeiro produto que eu vou usar é o Color Tattoo, da Maybelline, que é como se fosse, eu vou usar como se fosse uma base de sombra. Ele tem um tom de marrom com leves douradinhos, então eu vou aplicar ele em toda a pálpebra móvel, então ele é bem sequinho e ele faz com que grude bem a maquiagem. Então é ótimo para que a maquiagem dure bastante. Vou utilizar a paleta Naked 1, e a primeira sombra que eu vou passar é um marronzinho, não chega a ser um marrom muito fechado, e nem um marrom tão aberto, tão alaranjado. Então é um marrom um pouquinho frio, para fazer o côncavo, lembrando sempre de esfumar bem. Então tenham paciência para esfumar legal esse côncavo, para deixar um degradê bem bonito. Agora eu vou usar uma sombra marrom, mais cintilante, e também vou passar no canto externo. Então eu vou mesclar o esfumado com o marrom que a gente passou anteriormente, e botando esse marrom um pouquinho mais escuro, para dar mesmo aquela profundidade, e para deixar o canto externo um pouco mais escuro mesmo. Sempre esfumando. Com uma sombra marrom, mas com uma pegada com partículas douradas, eu vou passar rente aos cílios inferiores, dando uma esfumada, e depois eu repito esse processo, após passar o lápis na linha d'água. Então só para dar uma esfumada, rente aos cílios inferiores, deixando um toque também do dourado, que vai dar todo o diferencial nessa maquiagem, já que cigana tem tudo a ver com dourado, né? Com a segunda sombra da palheta Naked 1, eu vou aplicá-la embaixo da sobrancelha, para deixar um iluminado, para abrir o olhar mesmo, para deixar aquele toque bem bonito, que fica abaixo da sobrancelha, disfarçar os pelinhos que estão nascendo. E nessa pegada de iluminar, eu resolvi passar uma sombra. Essa sombra é em gel, né? Ela é a sombra líquida. E ela é bem dourada, é um dourado bem clarinho, quase que champanhe. E eu vou passar só no centro da pálpebra. E agora, vou usar um asa de borboleta, assim, aquela sombra baratinha, super antiga. E por um acaso, o nome dessa sombra se chama cigana. Ela é um dourado bem bonito, aquele dourado bem clarinho, sabe? Mas um dourado que fica super bonito. E eu vou aplicando com o dedo mesmo, dando batidinhas. Feito isso, venho novamente com o pincel de espumar, sem passar sombra, só pra dar um toque final no esfumado. E é claro que, carnaval, não poderia faltar glitter. E sim, tô usando o glitter dourado, da quem disse Berenice, que é um glitter bem fininho, bem suave, mas que brilha muito. Com o primer da Boticário, eu vou passar só no centro da pálpebra, dando batidinhas, pra ser como se fosse um fixador. Pra fixar o glitter que eu vou colocar agora, que é aquele glitter que tá super em alta, aquele glitter bem grossinho, sabe? Com as partículas bem grossinhas. E eu achei linda a mistura de tons, vermelho, azul, verde, dourado. Eu acho que tem super a ver, super alegre, super ciganismo mesmo. E eu adorei o efeito só no centro da pálpebra. Eu achei que ficou muito diferente. E aí a gente vai passando, vai concentrando glitter ali. Depois de passar o glitter, vou passar um, vou fazer um delineado, vou passar um delineador. Eu tô usando esse da Eudora, porque ele é ótimo pra fazer, super firmezinho. Eu teria que ter feito esse passo antes, mas eu acabei me empolgando no glitter e botando glitter e agora eu tô passando por cima mesmo. E vou retocar o glitter se cair alguma coisa, se perder algum glitter enquanto eu faço o delineado. Então eu vou retocar com glitter pra continuar com bastante brilho. Passo lápis preto na linha d'água, bastante lápis preto sim, porque a cigana tem aquele olho mais marcado, aquele olho bem forte, bem impactante. Então eu passo bastante na linha d'água. E vou espumar esse lápis que eu acabei de passar com aquele pincelzinho que a gente tinha usado anteriormente. Só pra dar uma espumadinha e uma seladinha no preto. Comprei as minhas famosas estrelinhas douradas e com a cola dois cílios puxiços eu vou aplicando várias estrelinhas que nem desse lado daqui. Eu acho que eu apliquei seis ou sete estrelinhas sem ordem, bem aleatório mesmo pra ficar uma coisa bem bonitinha, bem delicada. E eu achei que ficou o resultado muito bonitinho. Super delicado. É claro que não poderia faltar cílios puxiços. Então eu aplico, sempre dou aquela coladinha com uma pinça pra facilitar a nossa vida. Vou aplicar o rímel tanto nos cílios inferiores quanto nos superiores pra deixar bem volumoso e bem definido os cílios. Fica bem bonito mesmo. E no nosso dia a dia a gente usa iluminador, né? No carnaval a gente usa glitter. Então no lugar do iluminador eu vou passar aquele glitter dourado da quem disse Berenice pra dar mais um toque brilhoso no rosto pra deixar essa maquiagem ainda mais carnavalesca e ainda mais bonita. E passa glitter na boca, passa glitter aonde você tiver vontade. O importante é ficar só no brilho. Então, meus amores, esse foi o resultado da maquiagem de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Se inscrevam aqui no canal, todos os detalhes no blog. Curtam se gostaram, ativem o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo. Acompanhem as minhas redes sociais que eu tô postando lá sempre. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Voltem sempre e até um próximo vídeo. Um beijo. Bom carnaval! Música Música Tchau, tchau.